Olá, vocês são simples e sem luxo, também vocês são garotos, e meu rei está muito grande. Aplausos 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 Obrigado. 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 Amém. 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 E aí você. Basta você. Opa! E aí você, como é que você? Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 when you have to play. Estou aqui com a gente aqui! E aí? E aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom dia a todos, a Estadinha da Campeãe da Pai, que nos ofereceu muito vários, não é isso? Nós somos o DTG dos Marcos do Santos, o grupo que nós estamos fazendo. Desenvolvemos um trabalho social no projeto desenvolvido, que é a Associação das Crianças no Ambiente Transunista. Atualmente contamos com 50 crianças em 12 programas de limite de reunião. Nós somos hoje, então, parte desse grupo para apresentar três danças tradicionais para vocês. Eu vou contar com a contribuição das nossas clientes também, porque a gente acha muito importante a nossa vida e a população, que sempre que a gente faça as coisas, a gente sabe o que está fazendo e como está fazendo. Então, a gente incentiva que essas crianças também, a vida dançada, conheçam a história da nossa dança. Então, em torno de produção e a dança, nós vamos contar com a colaboração das nossas grandinhas de início, e nós vamos falar um pouquinho na história da nossa dança. Certo? Vamos acompanhar a saúde. Hoje eu mando minha filha de menino agora, a Júlia, a Júlia, para fazer a apresentação do grupo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Caramba. Belembro. Boa tarde. Tchau. Oi, soi. Obrigado. 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.